E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem está falando é o Rodrigo e no vídeo de hoje trago para vocês a Smart TV 4K da Toshiba de modelo C350LS. Nesse vídeo estou utilizando uma TV de 55 polegadas, porém essa dica serve para todos os modelos da linha C350 da Toshiba. Eu vou mostrar para vocês como conectar a internet na sua Smart TV. Eu vou deixar a imagem do controle remoto aí na tela. Para darmos início ao nosso procedimento, primeiramente eu vou apertar a tecla da casinha aqui no controle remoto. Essa tecla nos dá acesso ao menu principal da TV, como vocês podem ver aí. Em seguida, vou apertar a tecla de navegação para cima. Como vocês podem ver ali no canto superior da esquerda, está realçado em lilás a opção da lupa. Nesse momento eu vou apertar a tecla de navegação da direita até a opção configurações, que é simbolizada pelo desenho de uma engrenagem. Vou dar um ok aqui no controle remoto. Em seguida, vou apertar a tecla de navegação para baixo, até a opção rede. Tendo selecionado a opção rede, vou apertar o botão ok para abrir o submenu de rede. Temos aqui a primeira opção, que é configuração de rede. Vamos dar um ok no controle remoto. E a TV nos exibe a janela de configuração de rede. Essa primeira opção que está realçada, tipo de conexão, apertando para o lado, aqui no controle remoto, temos a opção desligado. Deixando nessa opção, a TV não se conectará à internet. Vou apertar novamente aqui para a direita. Ela mostra a opção Ethernet. Essa opção é para quando você utiliza a internet via cabo, conectado direto na sua TV. E temos aqui a opção sem fios, que é a opção para conectar via rede Wi-Fi. Tendo selecionado a opção sem fios, com a tecla de navegação para baixo, selecionar a sua rede Wi-Fi. Aqui no meu caso, vou escolher a rede Intel Brás. Dar um ok no controle remoto. Em seguida, pressione ok para abrir o teclado. Neste momento, é só digitar a senha da sua rede Wi-Fi. Tendo digitado a senha da sua rede Wi-Fi, basta selecionar a opção ok no canto inferior da direita e confirmar no controle remoto. Feito isso, a sua TV vai se conectar à sua rede Wi-Fi. Prontinho, TV conectada. Vou abrir aqui o aplicativo YouTube, mostrar para vocês rapidinho. Olha lá. Beleza? Então pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você se sentiu ajudado de alguma forma, peço que deixe o seu like. Se possível, se inscreva no canal para estar dando aquela força. O meu muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Valeu! Tchau! 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 Tchau!